Sabe aquela gameplay totalmente, assim, casual, que você tá só seguindo, sabe, só seguindo o mar, só seguindo aquilo que tá acontecendo no game? De repente o cara te invade, você fala, tudo bem, faz parte da invasão, faz parte do jogo, só que aí você percebe que o cara tá te seguindo a live inteira, aí você fala, hum... O que será isso? Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje uma ediçãozinha aí de uma das lives mais divertidas que rolou no canal da Twitch, então se você ainda não é inscrito lá, não segue lá na Twitch, tá aí a oportunidade, e aqui eu vou fazer um compilado do que aconteceu numa das lives aí, recentes aí de DS3 que eu fiz com o pessoal lá, o pessoal aqui do canal mesmo, beleza? Espero que vocês gostem, vejam aí a edição, nem a boca, mas é nóis. E aí Gabi, como é que tá as coisas, Gabi? O que você conta de novo? Qual a novidade? Usa o dedo aí, coloca o dedo em algum lugar aí, vai chamar o Shido, Shido of. Vem cá, usa o dedo aqui, fica posicionado. Fica aqui atrás, aqui ó, isso, usa aí, isso aí. Ai pai, para! Uma coisa voando assim, aí eu tomei. Oi, e aí Rabuja? Ah, tá invasor aqui, tô tentando flash, ó. Beleza, mano, ó o invasor aqui, ó. Aqui, ó. Pega, pega! Cadê? Mas nas costas ele tomou. Outra nas costas ele vai tomar. É a Buja de boa, mano, como é que você tá? Você vai correr pra onde, é? Por isso que eu matei os lobo. Ah, beleza. Aponta pra baixo, aponta pra baixo. Ó, quem me pediu foi... Não, tem, eu não conheço aqui. Não, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Aonde que ele fez a curva? Ele fez a curva ali embaixo, que dá pra ver ali embaixo. Invadiu o mesmo cara. É a vaidade em contra aqui, ele tá aconchigatando, eu acho. Uh, alguém me segure. Aqui, ó, o cara aí, ó. Opa, e aí? É esse mesmo. Tudo bem, pode bater. Opa. Ah, mano. Ah, mano. Quê? Eita. Vai se curar. Nossa. Cara, como é que ele não tomou isso? Beleza. Ah. Cadê o outro? O outro tá invisível, aquele cara invisível, né? Exatamente. Mas é muita apelação, né? Muito cara, muito cara contra um cara só. Bom, mas quando o cara invade, ele tá... Pegou o arco que você queria? Você tinha, aí. Sim. Ele tá com o anel do gato? Todo mundo aí tem anel do gato. Porque agora, se a gente ir na mesma queda ali de novo, vai dar dano. Hum, acho que o Shido tem, provavelmente. Vê aí, LES, você tem. Anel do gato. Eu acho que eu não tenho esse anel. Tem um gatinho, né? Não, ele tem um cachorro. Olha o invasor aqui. O Rabu já falou, oi, mas só... Ele... Olha o invasor aqui, ó. Foi, acho que... Sei lá, foi mandar um nude pro... Ali, ele quer fazer algum tipo de... De glitch, velho. Acho que ele tava falando com o Junior no vídeo. Taca, taca, taca. Esse cara eu vou ter que tacar bosta nele, velho. Porque ele ficou fazendo merda aí. Tudo bem. Eu não gosto. Vamos lá. Ah, invadiu porque ele quis. É o mesmo. Pô, esse cara vai ficar invadindo toda a hora. Ele tá na minha frente aqui. Ele tá na minha frente. Aí, junto com o Tiger. Não, estamos descendo. Não, na verdade o Tiger... Vai tá aqui, ó. Não, não é... Ah, mano, você vai... Aí, Tiger, pega, 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 pega! Oi, não. Oi, não. Eu não sei se... Ele já pulou a rapa lá. O cara... É o Robin Hood? Ele só usa arco? Jura que tu vai ficar com... Tipo... Esse arco ali é íntimo. Ah... Chaves! Ele vai querer se escurar e mob. Fala, não me diga! É o mob aqui. Morreu de novo. O cara deve estar esperando pra tacar a flecha pra quem... Pra quem vim aqui pra cima. Eu tô no telhado já. Eu... Eu achei ele. Onde? Matei! Matou? Otário, velho! De novo! É apertar a alavanca aqui? Puxar a alavanca? Ô, Beto, vai morrer? Calma. Cadê o cara? Essa parte aqui parece o Bloodborne, né? O cara quer me matar no glitch, então. O que vocês acharam ele? Ele tá lá lutando contra o Beto. O Beto matou ele. O Beto matou? É essa peça aqui que você queria? Acho que tá... Morreu. Tava aí o Shido. Taca a merda, taca a merda, taca a merda. Será que é um viewer? Olha ele vindo aí. Esse cara aí. Errou! Tu não tem uma sementezinha de gigante, velho? Não. Vai! Vai! Posso até vir de novo, cara, mas não. Ele fica na parte das ferramentas? Ele fica onde isso? Não tem esto? Fica lá embaixo. É bem gigante. Parece uma coxinha com... Ai! Ai! Ai, socorro! Ai, morri pra um! Agora não adianta você jogar a merda. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Show! Não quebra a ponte. Já quebrou, já. Já tá quebrado. O cara desceu. Olha, ele ficou parado aqui na ponte. Aí eu caí, pô. Eu fui querer jogar a magiazinha, porra. Não. Você é burro, cara. Morreu, otário. Cara, que bugado com essa câmera, velho. Morreu? Não. Quase. Se eu tivesse envenenado, eu tinha morrido. Porque eu perdi o... Você não viu as suas costas aí, não? Porra, pelo menos uma. Morreu? Ah. Morri. Ah. Acredito, mano. Desculpa, até o palavreado aqui. Opa, tá vindo outro aqui. Desculpa, até o palavreado. Mas é que esses caras hoje estão de brincadeira, viu? Olha eu caindo. Olha eu caindo. Tá vindo? Aí. Mais um. Tá bom, tá bom. Esse não. Esse não. Tá com a merda. Ponta pra baixo. Ponta pra baixo aqui, ó. Ó. Vai se ferrar, meu. Vamos invadir lá no take? Fazer o outro negocinho pra matar os grandão ali com facilidade, velho. É o jeito. É que a brincadeira da tomada tá embaçado. Tarde. Seu af***ado. Otário. Ó. Nossa, já foi? Esse não é lagado. Esse não tá tão lagado. Vocês vão pegar o espírito sombrio que tem ali em cima?